Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. Meu nome é Caio, programador há mais de 8 anos, graduado pelo Instituto Federal de São Paulo e pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning. E no vídeo de hoje nós vamos falar o que de fato é uma inteligência artificial, o que de fato é uma rede neural. Porque esse é um assunto que, como eu diria, muita gente está falando, está um assunto que está no hype, está todo mundo falando isso. Depois do Stable Diffusion, Mid Journey, ChatGPT, é um assunto que está todo mundo falando sobre. Desde pessoas da área da tecnologia, programadores, até pessoas de áreas completamente diferentes. Mas o que eu vejo pouquíssimas pessoas comentarem é Mas Caio, beleza, eu estou falando sobre ChatGPT, Stable Diffusion, diversas redes neurais, inteligências artificiais, mas o que é isso? O que de fato é uma rede neural? É muito abstrato para a maioria das pessoas. E aqui eu quero mostrar para você, no geral, de forma bem simplificada, de forma com que qualquer pessoa consiga entender, independente do seu background matemático ou do seu background relacionado à computação, independente do seu nível de experiência prévia sobre esses assuntos, a ideia aqui é te explicar, fazer com que você entenda de forma não abstrata, porque muita gente fala sobre redes neurais de uma forma completamente abstrata, mas de uma forma específica. O que de fato é uma rede neural? Beleza? Então a ideia aqui não é entrar em termos de ultras, técnicos, derivadas, álgebra linear, não. Eu vou falar de forma geral para você entender o que de fato é uma rede neural. Obviamente a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho mais técnico ali, como que funciona, algumas fórmulas, mas tudo bem básico. Eu vou explicar passo a passo e simplificar o máximo possível para que todo mundo consiga entender. Beleza? Então eu vou usar para explicar para vocês aqui o meu TCC da graduação do Instituto Federal de São Paulo. O tema dele aqui foi, deixa eu até subir aqui um pouquinho, o tema foi, utilizar técnicas de data science e algoritmos de machine learning para a identificação de notícias falsas relacionadas à COVID-19 dissemidadas na internet. Então foi uma pesquisa que a gente desenvolveu para identificar, baseado, eu vou inserir uma notícia no meu prompt, e o meu prompt vai falar se essa notícia é uma notícia falsa ou uma notícia real sobre a COVID-19, tá bom? Então foi essa ideia, muito parecido, as técnicas aqui são técnicas que o ChatGPT utiliza muitas das vezes, tá? Porque a gente está falando sobre processamento de linguagem natural aqui, tá bom? Junto com as redes neurais, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes disso, só quero dar um recado para vocês, que é basicamente, não sei se vocês já estão sabendo, mas as inscrições para o maior evento de Python e Django do Brasil já estão abertas, que é a PyStack Week 6.0, tá bom? Lá nós vamos desenvolver uma aplicação completa, utilizando a linguagem de programação Python e o framework Django. E de verdade, já aconteceram outras edições da PyStack Week, foram aplicações sensacionais, mas nada perto do que a gente vai desenvolver na PyStack Week 6.0. Eu posso te garantir, quem já participou sabe da qualidade dos nossos conteúdos, mas agora eu posso te garantir que dependente do quão bom foi todas as outras PyStack Week, essa daqui vai ser melhor. Além do conteúdo estar impecável para você conquistar a sua primeira vaga como programador Python, acelerar esse seu objetivo, vai ter uma premiação para quem estiver dentro do evento, participando dentro do evento inscrito, que vocês vão concorrer a um sorteio de um computador para vocês começarem a programar. Então participando da PyStack Week, fazendo tudo o que for proposto dentro do evento, assistindo as aulas e etc, você terá a oportunidade de participar e concorrer a um computador, beleza? Então vai lá, faz a sua inscrição para você acelerar a sua jornada com a primeira vaga como deve, desenvolver uma aplicação completa, porque além de dominar a linguagem de programação Python, o framework Django, você vai sair de lá com um projeto completo para o seu portfólio, e esse é um baita diferencial na hora de você buscar a sua vaga como deve, beleza? Então vai lá, primeiro link da descrição e faz a sua inscrição. Agora, voltando aqui para o tema do vídeo de hoje, basicamente esse daqui é o Perceptron, tá? Vamos começar por ele. Ele foi o primeiro neurônio artificial criado. Ele é um neurônio bem simples, tá? Ele é capaz de resolver problemas simplesmente linearmente separáveis. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não se preocupa com isso. Mas isso daqui a gente pode entender como se fosse a primeira rede neural. Ela não é uma rede neural porque ela é um único neurônio. Uma rede neural multilayer perceptron são vários neurônios conectados entre si. Mas a gente precisa entender primeiro um neurônio, para depois entender o que é uma rede neural, o que é uma conexão entre neurônios. Então, basicamente, toda aplicação que envolve redes neurais, a gente vai precisar fornecer entradas para a rede neural, e ela vai, através de um cálculo matemático, nos mostrar uma saída. Então, no caso do GPT, a gente coloca um prompt, a gente coloca um texto, e a partir desse texto, ele vai mostrar uma saída, que é um outro texto. Ou poderia, se eu estivesse buscando uma inteligência artificial, para trabalhar com... eu vou mostrar a imagem de cachorro e de gato. E eu quero que a inteligência artificial me fale se é um cachorro ou se é um gato. Então, a saída, nesse caso, seria cachorro ou gato, e a entrada seria a foto, a imagem, beleza? Beleza? Então, basicamente, a gente sempre tem uma entrada e uma saída. Então, as entradas aqui, é representada por esses valores aqui, x1, x2, x3, até xn. Eu posso ter quantas entradas forem necessárias. Então, se eu tenho uma imagem de 10x10, a gente precisaria de 100 entradas, uma entrada para cada pixel da imagem, partindo que seria uma imagem em preto e branco, certo? Ou, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero fazer uma classificação, eu quero, a partir dos dados de um exame de sangue, eu quero falar a probabilidade dessa pessoa ter diabetes. Então, a entrada aqui seria alguns aspectos do exame de sangue. Vamos supor que eu não entendo nada sobre exames de sangue e diabetes, tá? Aqui é um conceito simplesmente abstrato e teórico para eu explicar para vocês. Então, x1 aqui seria o nível de glicose no sangue, x2 seria o nível de hemoglobina, e x3 aqui seria a densidade do sangue, nem sei se isso existe, tá bom? Não entendo nada sobre isso. Então, x1, x2 e x3 seriam entradas. Aquilo que eu informo para a rede neural para ela processar e me devolver uma saída, beleza? Então, nesse caso do exemplo do exame de sangue, nível de glicose, densidade do sangue, que eu nem sei se isso existe, etc. Isso daqui vai passar por o que a gente chama de pesos da rede neural, pesos do neurônio, que a gente chama de W1, W2, W3 até WN. Então, para cada entrada que eu tenho, eu vou ter um peso respectivo para essa entrada em relação a esse peso, beleza? Então, tem aqui x1, eu vou ter o peso 1, o W1, x2 eu vou ter o peso W2, x3 eu vou ter o peso W3. Aqui eu tenho uma somatória, e o resultado dessa somatória a gente passa por uma função de ativação. A gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa é calcular a somatória da multiplicação da entrada pelos pesos. Então, numa rede neural, num perceptron, os pesos a gente começa eles de forma aleatória. A gente define um valor aleatório, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar x1, x2 e x3. E aqui eu vou multiplicar x1 vezes W1 mais x2 vezes W2 mais x3 vezes W3. Aqui vamos fingir que só tem três entradas e três pesos aqui. Então, a somatória, o que a gente chama aqui de Z, é a somatória das entradas multiplicadas pelo peso. x1 vezes W1 mais x2 vezes W2 mais x3 vezes W3. Como os pesos aqui foram definidos de forma aleatória, o resultado inicial da rede neural sem nenhum treinamento vai ser completamente aleatório, tá bom? Então, aqui a gente tem a equação que define o modelo do perceptron. Aqui a gente tem o bias, tá? Que a gente não vai, não se preocupe com ele aqui por enquanto, tá? Ele é algo a mais, um plus dentro de um perceptron, tá? Então, nós temos aqui a somatória de 1 até n, ou seja, da quantidade de entradas que eu tenho, de xi. Então, xi seria 1, 2, 3, como se fosse um ford da linguagem Python. E w aqui, eu tenho o wi também. Então, xi vezes wi é a somatória de, começando com 1, né? Então, x1 até n, que seria x1, x2, x3, no caso de três entradas. Mais o bias aqui, que a gente vai falar sobre isso futuramente. Então, aqui a gente pode colocar um exemplo. Vamos supor aqui que o bias é 1, e aqui eu tenho lá. A primeira entrada foi 1, então o nível de glicose aqui do meu sangue foi 1. A densidade do meu sangue foi 2, e aqui o nível de hemoglobina foi 1. Então, eu inventei quaisquer parâmetros. Comecei os meus pesos com dados aleatórios. Então, cada um dos pesos, de forma aleatória, eles foram definidos como 1, 1 e 1. Então, x1 é 1, w1 é 1, x2 é 2, w2 é 1, e x3 aqui é 1, e w3 é 1. Então, o resultado de z aqui vai ser o seguinte. Essa equação aqui, que é essa equação aqui que nós temos, colocamos números dentro dela. Então, x1 vezes w1 vai ser 1 vezes 1, nós temos aqui. Mais, então é uma somatória das entradas multiplicadas pelos pesos, 2 vezes 1, então 2 vezes 1 nós temos aqui. 1 vezes 1, então nós temos aqui também, mais 1. No caso, a gente está somando com o bias, que é esse parâmetro aqui que eu falei para vocês não se preocuparem com eles. Então, o resultado, o que vai sair desse círculo aqui, que é a nossa somatória, é o que a gente chama de z. Então, z aqui é igual a 4, beleza? Só que isso daqui não é a saída da minha rede neural. A gente precisa limitar, definir um intervalo que esse neurônio, a minha rede neural, vai sair. Então, a gente pode passar por uma função de ativação. Ela vai limitar essa saída. Existem várias funções de ativação. A que eu vou mostrar para vocês aqui chama sigmoide. Essa função de ativação, independente do valor de entrada dessa função, ela sempre irá retornar um valor entre 0 e 1. Ela nunca vai retornar menos 1, menos 2, menos 3, ou 2, 3, 4, 5. Independente, se eu passar 1.000, ela vai retornar algo entre 0 e 1. Se eu passar menos 1 milhão, ela vai retornar entre 0 e 1. Não importa qual o valor. Por que isso é importante? Ela vai retornar para mim algo tipo 0,98, 0,97, 0,10. Então, eu posso entender esse valor como a probabilidade da pessoa estar com diabetes ou não, da imagem ser de um gato ou de um cachorro, etc. Então, vamos supor. Eu tenho que pegar z agora e passar por essa função de ativação. Vamos usar aqui como exemplo a função de ativação sigmoide. A equação dela é essa daqui. É 1 dividido por 1 mais e, que seria o número de Euler elevado a menos z. Então, menos z aqui seria a saída da somatória. Então, esse valor aqui seria 4. Então, se eu pego 4. Então, esse aqui é o gráfico da função sigmoide. Você está vendo que ele, independente do valor aqui de z, o resultado dele sempre vai ser algo entre 0 e 1, beleza? Então, aqui a gente vai substituir a saída que nós tivemos aqui da somatória dentro da equação da sigmoide. Isso vai me retornar um resultado de 0,98. Então, supondo um exemplo bem aqui abstrato, no caso do exame de sangue, eu poderia assumir esse 0,98 como 98% de chances desse paciente estar com diabetes. Obviamente, esse aqui é um único neurônio e não é capaz de definir se um paciente está com diabetes ou não. Porque isso aqui provavelmente não é um problema linearmente separável. Mas só como exemplo, tá? Então, isso desse 0,98 seria a probabilidade de paciente estar com diabetes. Então, uma probabilidade bem alta, tá? Só que, lembra que esses pesos aqui foram definidos de forma aleatória? Então, ele falou 98% de forma completamente aleatória. A rede neural não sabe se essa pessoa está com diabetes ou não. Eu não posso aceitar que isso daqui é, de fato, um resultado digno, né? Deixa eu só guardar aqui o meu celular que ele estava tocando. Um resultado fidedigno. Eu não posso assumir isso daqui como verdade, tá? Então, a gente vai ver como que a gente vai depois atualizar esses pesos. Então, isso que é um processo de treinamento de rede neural. Então, quando falar, o chat GPT foi treinado com tantos mil dados, com tantos milhões de dados, ah, a inteligência artificial XYZ tem que ser treinada pra tal coisa e tal, 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 tal. O treinar é o quê? É pegar isso daqui, calcular o erro e atualizar esses pesos. Encontrar valores pra esses pesos aqui, que independente das entradas, ela vai retornar pra mim um valor digno, um valor fidedigno, um valor confiável. Então, um e um e um é aleatório. Pode ser que esses daqui sejam os melhores pesos pra essa rede neural, pra esse perceptron. Pode ser que não, beleza? Então, depois a gente tem que buscar, eu vou mostrar pra vocês, como que é mais ou menos um processo aqui de atualizar esses pesos. Então, isso daqui é um único neurônio, que a gente chama de perceptron. Aí, a gente tem a multilayer perceptron. A multilayer perceptron é basicamente um monte de neurônios interligados entre si, onde a saída de um neurônio é a entrada do outro. Então, olha só. Aqui, esse neurônio aqui, eu não tenho as entradas 1, 2 e 1, e ele me retorna uma saída. No caso, a gente chama de Y, tá vendo aqui? Esse Y é a saída, então esse 0,98. Só que esse 0,98 aqui, eu não quero aceitar que ele é a resposta. Eu quero pegar o 0,98 e passar ele pra um outro neurônio. Então, esse outro neurônio vai multiplicar esse 0,98 por um peso, calcular a função de ativação, depois ter um resultado, passar por um outro neurônio e etc. Então, a gente tem várias camadas de uma rede neural. E, basicamente, uma multilayer perceptron é isso. Vários neurônios interligados entre si, onde a saída de um é a entrada do outro. Certo? Então, aqui nós temos um outro exemplo. Então, aqui, X1 e X2 são as minhas entradas. Então, vamos supor que X1 vai ser o nível de glicose no sangue e X2 o nível de hemoglobina. Agora, nós temos aqui, beleza? X1 vai ser multiplicado por W1, tá bom? E vai vir pra cá. Então, ele não vem pra saída, ele não vem direto pro Y. Ele vem pra um outro neurônio. Esse outro neurônio, que a gente chamou de A11, vai ser o seguinte, ele vai receber o quê? Então, nós vamos fazer aqui, X1 vezes W1. Vamos supor que X1 é 1 e W1 é 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o que esse neurônio aqui vai receber é 1. Agora, a gente tem que pegar a outra entrada que esse neurônio tem, porque ele recebe duas entradas. Tá vendo essa linha aqui? Que ele recebe a multiplicação de X1 por W1. E ele vai receber também a multiplicação de X2 por W3. Então, aqui nós temos que fazer X1 vezes W1 mais X2 vezes W3. O resultado dessa conta, ele vai passar por uma função de ativação, multiplicar por W5. Aí, ele vai vir aqui pro A2. O A2 vai passar por uma função de ativação. E aí sim, ele vai resultar na saída aqui, no caso seria Y. Sempre lembrando que o A2 recebe W5 e W6, a multiplicação de A12 por isso daqui. Beleza? Então, aqui nós temos um conjunto de neurônios interligados entre si, onde a saída de um neurônio é outro. Se a gente pegar isso daqui, isso aqui é um desenho pra nós seres humanos conseguirem entender. Mas pro computador não existe esse desenho. O que existe, da mesma forma que nós temos aqui, essa equação, cadê a equação? Nós temos essa equação pra um único perceptron, que é uma equação razoavelmente simples. Nós temos essa equação pra essa, pra esse multilayer perceptron, uma equação um pouco maior, um pouco mais complexa. Então, o resultado da minha equação vai ser isso daqui. O Y, ou seja, a minha saída vai ser igual A função de ativação de A2, no caso, seria W5 vezes isso daqui. Então, seria W1 vezes X1, W1 vezes X1, mais W3 vezes X3, mais o bias. Então, isso daqui, isso daqui é a somatória que chegou para o A11, que é esse neurônio aqui em cima, que é esse neurônio. Só que isso daqui eu tenho que passar pra uma função de ativação. Pode ser sigmoide ou pode ser qualquer outra. Então, eu passo pela função de ativação. Depois, eu vou pegar isso daqui. Então, o que saiu disso daqui, eu vou multiplicar por W5, que é esse peso aqui. Opa, cadê? Deixa eu... Tá difícil selecionar. Que é esse peso, isso daqui tudo. Então, multiplicou. Chegou no A2. Só que o A2 não é só isso. Ele precisa receber agora essa parte aqui. Essa parte. Então, eu vou pegar W6 vezes isso daqui. O que é isso daqui? W2 vezes X1. O que é W2? Esse vezes esse. X1 vezes W2. Mais W4, que é esse daqui. Essa linha aqui. Vezes X2. Mais o bias aqui, que o bias a gente não está ignorando. E depois o bias do A2. Isso daqui tudo é a equação que vai resultar na saída da minha multilayer perceptron. Então, o ponto que eu queria chegar é que quando a gente fala de multilayer perceptron, redes neurais, inteligência artificial, a gente está falando muito mais sobre matemática, sobre álgebra linear, cálculo e etc., do que a computação de fato. O que é a rede neural? O que é o multilayer perceptron? É uma equação matemática. Então, se eu tenho esse multilayer perceptron, e meu computador está treinado para fazer XYZ com essa multilayer perceptron, o que ela é? Ela é essa equação matemática. Então, a estrutura da minha multilayer perceptron, se tem dois ou três neurônios, tem quatro ou cinco camadas, o que é? É simplesmente a equação diferente. Então, dependendo da arquitetura da minha rede neural, da minha multilayer perceptron, eu vou ter uma equação final diferente. E essa equação é que ela vai receber os dados e me retornar uma informação. O computador é apenas um meio para calcular essa informação, para executar esses cálculos. Eu poderia fazer uma rede neural no papel. Eu fosse lá e fizesse um monte de conta. Só que imagina isso para um milhão de dados. Seria praticamente impossível. Eu poderia fazer esse cálculo aqui no papel várias e várias vezes. Só que o computador consegue executar isso aqui de uma forma muito mais rápida, principalmente no treinamento, que é um cálculo um pouquinho mais complexo que a gente vai ver futuramente. Então, o que eu queria deixar claro aqui para vocês, para quando alguém falar para vocês, ah, inteligência artificial tal, rede neural tal, XYZ, sempre que estiver referindo sobre algum tipo de inteligência artificial, rede neural, multilayer perceptron, é sempre uma equação matemática. Beleza? Que foi definido a partir da arquitetura dessa multilayer perceptron. Então, aqui nós temos X1 e X2. Então, vamos supor que eu passei lá para a minha rede neural, que meu nível de glicose está 1, meu nível de hemoglobina está 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa equação aqui inteira e vou substituir aqui X1 por 1 e X2 aqui, X1 por 1, X2 por 2, X1 por 1 e X2 por 2. Pronto. Agora é só calcular, fazer a conta, multiplicar isso, somar isso, fazer aqui a divisão e etc. Isso é uma inteligência artificial. Aí você fala, mas Caio, e esses pesos aqui, W5, W1, W3, W2, W4, isso daqui começa tudo de forma aleatória. Então, a gente define de forma aleatória. Só que o nosso resultado vai ser um resultado erróneo, um resultado aleatório. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. Muito provavelmente vai estar errado, porque foi definido de forma aleatória. Por isso, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa treinar essa rede neural. Mas calma que a gente já chega lá. Aqui, eu peguei e coloquei dados dentro dessa rede neural. Então, eu defini aqui, é X1 como 2, é X2 como 1, então 2 para nível de glicose, 1 como nível de hemoglobina. Coloquei um peso aleatório para cada, um valor aleatório para cada um dos pesos e pronto. O bias aqui, eu assumi como 1, tá bom? E aí, substituí os valores na equação matemática. Aí, é só calcular, fazer lá, 2 vezes a sigmoide de tudo aqui, tal, 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 beleza. Vou fazer aqui a multiplicação, divide, soma, etc. E está aqui o meu resultado de Y. Coloquei, achei o Z, né? Então, achei a saída de A2. Agora, eu vou colocar isso aqui dentro da sigmoide e eu vou obter Y. Então, Y é 0,99. Ah, 0,99% de chance de eu não ter diabetes. 0,99% de chance de eu ter diabetes ou algo do tipo. Pronto, fiz um cálculo. O computador executou um cálculo. Só que é um cálculo aleatório porque a gente definiu pesos aleatórios. Para isso que existe um algoritmo que chama Back Propagation. Ele é um algoritmo que a gente vai conseguir atualizar esses pesos baseado no gradiente descendente. Então, o gradiente descendente é um algoritmo baseado em derivadas parciais de cada um desses pesos. Aqui começa a ficar um pouquinho mais complexo, tá? Mas, basicamente, eu quero que vocês entendam que o Back Propagation é um cálculo matemático que vai atualizar W1, W2, W3, os pesos da rede neural, da multilayer perceptron, do perceptron, baseado no erro. Então, basicamente, a gente precisa calcular o que a gente chama de MSE, que seria o Main Square Error. Então, aqui nós temos que calcular o erro médio quadrático. Então, a gente tem que multiplicar por 2 para não ter erro negativo, por isso que é multiplicar, não, elevar ao quadrado. Então, basicamente, Y1 aqui vai ser o resultado da minha rede neural. Então, minha rede neural, meu multilayer perceptron, resultou em 0,99. E o resultado esperado aqui era 1. Então, eu peguei um dado de treinamento e fiz o seguinte, eu já sabia, eu já sei que quando o nível de glicose é 2 e o nível de hemoglobina é 1, chutando, essa pessoa não tem diabetes. Então, o que eu faço? E 1 é quando 1 é a pessoa não tem diabetes e 0 é a pessoa tem diabetes, beleza? Então, minha rede neural foi lá, fez todo o cálculo e, de forma aleatória, pela primeira vez, respondeu 0,99 para esse resultado, para 2 e 1. Só que eu sabia que era 1 o resultado. Então, o que eu faço? Eu calculo o erro. Então, eu faço aqui 0,99 menos 1 elevado ao quadrado e faço 1 dividido por 2 vezes N para calcular a média desse erro. E pronto, eu tenho o erro agora. Agora, a partir desse erro, eu vou calcular e ajustar os pesos da minha rede neural. Então, se minha rede neural acertou, deu 1, eu não vou calcular, eu não vou mexer em nada dos pesos, ela acertou. Agora, se ela errou, era 1, ela falou 0,99, eu vou ajustar um pouquinho só qual peso. Aí, eu vou saber quais pesos eu devo ajustar, que tanto, a partir das derivadas parciais, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, baseada na quantidade, no tamanho do erro, eu ajusto o determinado peso ou não, tá bom? Então, nós temos aqui a Multilayer Perceptor Simplificado, né? Então, essa fórmula aqui, grande, ó, tá vendo? Essa fórmula aqui, eu posso simplificar ela. Então, tá vendo que eu tenho isso daqui tudo grandão? Eu posso simplesmente chamar isso daqui de A1. E esse A12 aqui é isso daqui, ó. Então, pra ficar visualmente mais simples a fórmula, tá? Então, sempre que eu estiver falando sobre lá A1, é isso daqui, e A12 é isso daqui, beleza? Então, minha fórmula fica um pouco mais simples. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir na minha fórmula do erro, aqui, qual que é o valor. Então, o resultado da minha Multilayer Perceptor, o meu Y, é isso daqui, não é? Ou a mesma coisa daqui é igual a isso daqui, tá? Só de forma mais simplificada. E o Y1 seria aqui o resultado da minha rede neural. Então, eu substituo aqui na fórmula do erro isso daqui, ó. Então, a minha fórmula do erro fica isso daqui. O resultado da minha Multilayer Perceptor, menos o resultado esperado, elevado ao quadrado, e a gente calcula a média disso daqui, beleza? Agora, a gente começa a entrar em um assunto um pouquinho mais complexo, que a gente vai falar sobre cálculo, que seria aqui as derivadas da sigmoide, as derivadas parciais da função de custo em relação a W5, W1, W2, etc. Então, aqui a gente precisa calcular a derivada da sigmoide, tá? Então, que é essa daqui. É a própria sigmoide vezes 1 menos a sigmoide. Simplificando, nós temos dessa forma aqui. E a gente precisa calcular agora a derivada. Então, a derivada é como se fosse... Ela aponta ou mede o tanto que a gente tem que mudar de algum neurônio. Então, nós temos aqui a derivada de W5, a derivada do erro em relação a W5, tá? Então, isso daqui é o quanto que a gente vai atualizar o peso. Então, o peso de W5 era 1. O novo peso de W5 vai ser o quê? O A2. Então, o A2, lembra que é isso daqui, ó. É esse resultado aqui, beleza? O que saiu de A2, que no caso seria o resultado total. Então, o novo peso de W5 vai ser isso daqui, ó. Ele vai atualizar o peso a partir disso daqui. A partir do resultado da rede neural, menos o resultado esperado, vezes A2, que seria o resultado da rede neural, vezes 1 menos o resultado, vezes A1, que é o neurônio pelo qual ele passou aqui. Então, o W5, ó. W5, cadê? W5, ó. Ele passa pelo A1. Então, a gente vai pegar o resultado disso daqui, fazer com isso daqui, relacionar com isso, relacionar com isso. Então, a gente vê que está percorrendo um caminho aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Esse caminho para atualizar o W5, ó. Esse caminho aqui, beleza? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, de forma visual aqui embaixo. Então, a gente calcula as derivadas parciais aqui da função de custo em relação a todos os pesos. Aí tem um monte de equação aqui. Nós temos as derivadas parciais de W1, W2, W3, W4, etc. E aqui, de uma forma mais visual, porque eu não quero falar tanto o Tecnic Kegs aqui, tá bom? Então, a gente pode perceber que a gente quer atualizar o peso de W1, o primeiro. Então, para atualizar o peso de W1, é essa fórmula aqui. Então, a gente vai... Olha só, repara que essa fórmula, ela percorre um caminho, ó. Para atualizar esse peso, o que é levado em consideração? X1, A1, W5 e A2. Não é levado em consideração W2, W3, W4. Então, faz todo sentido. Repara só na fórmula aqui, ó. O que foi levado em consideração? A21. O que é o A21? Seria esse A2 aqui. Então, foi levado esse neurônio de saída, ou seja, tudo ele passa por esse. Foi levado em consideração o resultado aqui, no caso, o Y. Foi levado em consideração o A21 de novo. Foi levado em consideração o A21 de novo. Olha só, agora, para atualizar o peso de W1, foi levado em consideração o W5, o peso de W5, porque passa por aqui também. Para atualizar o peso de W1, ele vai passar aqui pelo A11 também, que é esse daqui. E vai levar em consideração também o X1, que é a própria entrada desse neurônio. Então, ele vai fazer isso para todos os pesos da minha rede neural. Aqui, W1, W2, W3 e W4. Depois, para W5 e W6 também, que não tem aqui no desenho. Então, basicamente, o treinamento de uma rede neural é essa. É a gente realizar esses cálculos aqui matemáticos. Então, acho que... Não expliquei exatamente a derivada, o que funciona, o que é um gradiente, etc. Porque senão ia ficar muito técnico, tá, pessoal? Mas, eu acho que deu para vocês entenderem de uma forma menos abstrata, quando alguém falar para vocês o que é uma inteligência artificial, você vai saber que é basicamente uma fórmula matemática como essa, que utiliza essas fórmulas matemáticas aqui para atualizar seus pesos. Então, quando uma multilayer perceptor, um perceptor, uma rede neural, é muito mais sobre matemática do que computação em si. A computação é uma forma da gente executar a matemática. Ok? Então, espero que tenham entendido, tá bom, pessoal? Se você tiver qualquer dúvida aqui, pode deixar nos comentários. Não falei tão técnico. Eu espero que não tenha falado tão técnico, tá? Se eu falei técnico demais e vocês ficaram com alguma dúvida, pode tirar aqui comigo, tá? Mas eu acredito que não. Acho que tenha dado para a mesma pessoa que não tem tanta bagagem matemática. Eu expliquei bem passo a passo aqui. Não tem nenhum cálculo muito complexo. Basicamente, o que eu expliquei aqui foi multiplicação, divisão, some, etc. O que tinha de mais complexo ali, que seria calcular essas derivadas, eu simplesmente abstraí para vocês e mostrei aqui o resultado da fórmula e mostrei aqui de forma bem visual mesmo como que funciona a atualização desses pesos. Então, basicamente, agora, vamos dar uma resumida. Uma inteligência artificial multilayer perceptor, uma rede neural, é basicamente uma equação matemática onde nós temos entradas e pesos, onde esses pesos são inicialmente definidos de forma aleatória, mas eles são atualizados, eles são atualizados por uma forma melhorada através do backpropagation. Então, o backpropagation é um dos algoritmos, o algoritmo clássico da multilayer perceptron para atualizar esses pesos, tá? Existem outras formas de você utilizar uma rede neural, como utilizar algoritmos genéticos para atualizar os pesos de uma rede neural, mas são outras coisas. A forma clássica aqui de uma multilayer perceptron, de uma rede neural, é essa daqui, utilizando backpropagation para atualizar os pesos. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam, tá? Deixa eu voltar aqui no navegador, de fazer a sua inscrição na Pystack Week 6.0. Vai lá agora, clica aqui no link abaixo se você não fez a sua inscrição ainda e garanta a sua vaga no maior evento de Python e Django do Brasil. Então, é isso. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.